BANGA MEGA POP SHOW E logo por você me apaixonei Oh meu amor, tudo com você é muito lindo Você é meu céu, é verão, é primavera, é o infinito Então você me abandonou Sozinho aqui estou, sem o teu amor Ao mundo eu vou gritar, vou pedir pra você voltar Volte pra mim, oh meu amor, não faz assim Você é tudo que eu quero aqui agora Volte pra mim, oh meu amor, pra mim Eu largo tudo, por favor, não vá embora Volte pra mim, oh meu amor, não faz assim Você é tudo que eu quero aqui agora Volte pra mim, oh meu amor, não faz assim Eu largo tudo, por favor, não vá embora Quando eu te vi, eu me apaixonei Quando vi você naquela festa Sorriu pra mim, aconteceu assim E logo por você me apaixonei Oh meu amor, tudo com você é muito lindo Você é meu céu, é verão, é primavera, é o infinito Então você me abandonou Sozinho aqui estou, sem o teu amor Ao mundo eu vou gritar, vou pedir pra você voltar Volte pra mim, oh meu amor, não faz assim Você é tudo que eu quero aqui agora Volte pra mim, oh meu amor, pra mim Eu largo tudo, por favor, não vá embora Volte pra mim, oh meu amor, não faz assim Você é tudo que eu quero aqui agora Volte pra mim, oh meu amor, não faz assim Eu largo tudo, por favor, não vá embora